Querida Você ama loucamente E eu perdidamente Amo você Nós dois somos comprometidos E amar escondido É a solução E assim a gente vai vivendo O tempo todo se querendo Morrendo de amor e paixão Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar Amando escondido Nós somos dois privilegiados Por sermos amados Por duas pessoas Se a gente souber esconder Podemos viver Sempre numa boa Agora já não tem mais jeito Se dentro do peito O paixão tem raiz Meu bem Estou convencido Que mesmo Amando escondido A gente Pode ser feliz Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar Amando escondido Amando escondido Tudo que ela quer Eu dou Quando não dou Ela chora Já descobriu Que eu não vivo Sem ela E por isso Ela diz Que vai embora Tudo que ela quer Eu dou Quando não dou Ela chora Já descobriu Que eu não vivo Sem ela E por isso Ela diz Que vai embora Então lhe dei Um cheque especial Um carro novo Pra ela passear Anda vestida Na última moda Gastando gasolina Pra lá E pra cá Mas quando é noite A recompensa Vem Ela rebola Pra me provocar Nesse momento Eu esqueço tudo Eu bem paga Com juro A despesa Que me dá Tudo que ela quer Eu dou Quando não dou Ela chora Já descobriu Que eu não vivo Sem ela E por isso Ela diz Que vai embora Depois do banho Ela desfila Sem roupa Me dá água na boca Só de me lembrar Sensualmente Ela me leva Pra cama Me enche de beijinho Antes de me amar Essa mulher Me leva Loucura Doce criatura Feita de paixão É minha vida É meu pão De cada dia Que alimenta Que alimenta A fantasia Do meu coração Tudo que ela quer Eu dou Quando não dou Ela chora Já descobriu Que eu não vivo Sem ela E por isso Ela diz que vai embora Tudo que ela quer Tudo que ela quer Eu dou Quando não dou Ela chora Já descobriu Que eu não vivo Sem ela E por isso Ela diz que vai embora Tudo que ela quer Então a minha vida Eu sozinho Eu não sei A cada dia Eu não sei Eu não sei Somos sementes do amor, somos filhos do prazer Nos amamos sem saber, que tudo estava escrito E o nosso amor tão bonito, tinha que acontecer Bendita seja aquela noite, que seu pai e sua mãe, fizeram você pra mim Se eles não se amassam, você não existiria, e eu não te amaria assim Tudo estava programado, hoje é fácil perceber Que um casal sem saber, fazia você pra mim E um outro casal enfim, fazia eu pra você Bendita seja aquela noite, que seu pai e sua mãe, fizeram você pra mim Se eles não se amassam, você não existiria, e eu não te amaria assim Bendita seja aquela noite, que seu pai e sua mãe, fizeram você pra mim Se eles não se amassem, você não existiria, e eu não te amaria assim Se eles não usam, tiram você pra mim Sou louco por você, preciso de você Comigo, o amor me envolveu, não posso ser só ser Amigo, não dá pra segurar, preciso confessar Meu sentimento, não tem mais condição Existe uma paixão, queimando aqui dentro Quando a amizade se transforma em amor Não dá mais pra fugir, a gente fica como estou Suado, apaixonado, embriagado de emoção Cria coragem e diz Te amo de paixão Sou louco por você, preciso de você Comigo, o amor me envolveu, não posso ser só ser Amigo, não dá pra segurar, preciso confessar Meu sentimento, não tem mais condição Existe uma paixão, queimando aqui dentro Quando a amizade se transforma em amor Não dá mais pra fugir, a gente fica como estou Suado, apaixonado, embriagado de emoção Cria coragem e diz Te amo de paixão Se eu disser que esqueci seus doces beijos Que eu não sonho com você, nem te desejo É mentira Que eu vivo numa boa sem você Que eu não choro em casa depois de te ver É mentira Se eu disser que já não sinto mais ciúme Que acabou das minhas roupas teu perfume É mentira Eu quero que você volte pra mim E esse nosso amor não vai ter fim Isso não é mentira 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 se disser por aí Que já me esqueceu Se jurou em meus braços Que seu amor sou eu Já não temos motivo Pra adiar esse jogo Pra adiar esse jogo Vem, por mais que tentamos Enganar a paixão O amor é mais forte Dentro do coração Se ainda me quiser Se ainda me quiser Quero tudo de novo Mentira se disser por aí Que já me esqueceu Se jurou em meus braços Se jurou em meus braços Se jurou em meus braços Que seu amor sou eu Já não tem Já não temos motivo Já não temos motivo Pra adiar esse jogo Eu, por mais que tentamos Eu, por mais que tentamos Enganar a paixão O amor é mais forte Dentro do coração Se ainda me quiser Quero tudo de novo Se você quer me deixar E tentar sua vida sozinha Eu deixo Se você quer procurar Outro homem Para me esquecer Eu deixo Você não vive Amarrada em mim Não tenho algemas Para te prender Eu tenho apenas Muito amor pra dar A vida inteira Eu vou te amar Ninguém no mundo Me faz te esquecer Eu só sei que vou sofrer Posso até morrer de amor Mas eu deixo você ir Meu peito chora de dor Por amor Não há no mundo Quem possa prender Não há cadeia para segurar Não há feitiço que possa fazer Alguém ficar com alguém sem querer Alguém ficar com alguém sem amar Eu só sei que vou sofrer Posso até morrer Posso até morrer de amor Mas eu deixo você ir Meu peito chora de dor Meu peito chora de dor Amor Não há no mundo quem possa prender Não há cadeia para segurar Não há feitiço que possa fazer Alguém ficar com alguém sem querer Alguém ficar com alguém sem amar Estou sofrendo demais por essa mulher Coração chora Coração chora e reclama Coração chora e reclama dentro do peito Vou fazer loucura se acaso ela não me quiser Um homem chonado assim não pensa direito Se eu a vejo com outro me enlouqueço Fico de porra e perco a cabeça e faço ruasas Essa paixão bandida Essa paixão bandida me alucina Eu passo a noite no bar da esquina Enchendo a cara de cachaça Eu tô dodói de amor Eu tô dodói Essa paixão me pegou De jeito eu fiquei assim Eu tô dodói de amor Eu tô dodói Mulher ingrata Não me maltrata Tem dó de mim O povo está comentando a meu respeito Nem por isso vou esquentar a minha moringa Enquanto existir o bar da esquina e paixão no peito Eu vou curtindo a minha fossa e tomando pinta Por causa dela eu amanheço tomando aço Lá no meu pedaço já sou motivo de gozação Bebo por dia Bebo por dia duas garrafas pra consolar Mas se a paixão por ela aumentar Eu aumento a dose pra garrafão Eu tô dodói de amor Eu tô dodói Essa paixão me pegou De jeito eu fiquei assim Eu tô dodói de amor Eu tô dodói Mulher ingrata Não me maltrata Tem dó de mim Docei 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 Eu e ela separamos e a culpa foi toda minha Eu saía toda noite e ela ficava sozinha Ao chegar de madrugada chorando ela me falou Vou arrumar outro homem, alguém que me dê amor Uma senhora de classe, não tava essa parada Pensando assim disse a ela, por mim está liberada Mas ela falava sério e por um outro me trocou Eu fiquei desesperado, feito louco, apaixonado E então o machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor Ela me conhece bem, consegue me provocar Toda noite quando eu saio, sabe onde me encontrar Não demora, ela aparece De braço dado com o outro A paixão me alucina, ciúme, me deixa louco A quiada bem vestida, muito mais bela que antes Uma roupa transparente, um decote provocante Mas eu pedi pra morrer, quando o outro ela deixou Apaixonado foi embora Capes baixou rua fora E então o machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou ao perder o seu amor Numa festa de rodeio sorridente estava eu Quando dois olhos me olharam o coração estremeceu Paixão à primeira vista foi o que aconteceu Mas a deusa dos meus sonhos que com o olhar me envolveu Era de um outro mundo bem diferente do meu Morava na capital que por amor afinal Num apartamento central Hoje vive ela e eu Vivendo sem alegria vou morrendo todo dia Pra acabar com essa agonia Cidade grande, adeus Vou sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Ela é da sociedade e eu sou um sertanejo nato Dentro de um terno de linho tem um caipirado mato Não gosto de estrogonofe, gosto de feijão no prato Na verdade aqui eu sou um rato com medo do gato Me sinto um jecatatou De um tal monteiro louvado Viver longe desse lugar o meu amor vai tentar E se ela se acostumar vai ser o maior barato Aqui eu vivo inquieto vou mudar o meu projeto Desta selva de concreto Eu não quero nem retrato Sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí Eu tentei divulgar Tudo acorrentei meus nervos Que estavam ferindo meus sentimentos Cego de amor, louco de ciúmes Seu amor me trouxe grande tormento Eu tentei fugir do ciúme maldito Que você provoca por ser tão vulgar Chega de mentir e dizer que me ama Você é fingida até mesmo na cama Eu não compreendo o seu jeito de amar Quando está dormindo eu estou acordado Te vejo sonhando chamar outro nome E nesse momento acorda assustada Vira pro campo e não diz mais nada Eu tenho certeza que tem outro homem Eu tenho certeza que tem outro homem Vou fazer as malas, não tem outro jeito Resolver a nossa situação Qual que nasce torto Sempre morre torto E no seu caso não tem solução Vou dizer agora tudo que sinto Meu amor é grande, mas chegou ao fim Saiba que eu tenho vergonha na cara A dor da paixão A dor da paixão sei que um dia sara Viver sem você é bem melhor pra mim Quando está dormindo eu estou acordado Te vejo sonhando chamar outro nome E nesse momento acorda assustada Vira pro campo e não diz mais nada Eu tenho certeza que tem outro homem Eu tenho certeza que tem outro homem A nossa casa tá pegando fogo Eu quero ver fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando E o que é meu eu já tirei de lá Diz o ditado que o amor é cego Agora eu tenho que acreditar Essa mulher é uma viúva negra Que faz amor depois quer me matar E desta vez quase que conseguiu Eu escapei mesmo por milagre Tudo que é dela já virou fogueira E eu não quero que ninguém apague A nossa casa tá pegando fogo Eu quero ver fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando E o que é meu eu já tirei de lá A nossa casa tá pegando fogo Eu quero ver fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando E o que é meu eu já tirei de lá Essa mulher destruiu minha vida Todo meu sonho foi por água abaixo Pra mim de agora em diante Essa mulher é bananeira que já deu seu cacho Seu pranto é lágrima de crocodilo É fingimento quando ela chora E se alguém tiver com pena dela Fique com ela que eu tô cascando fora A nossa casa tá pegando fogo Eu quero ver fumaça levantar Eu quero ver fumaça levantar E o que é meu eu já tirei de lá E o que é meu eu já tirei de lá É chega da hora O grande momento Que une a multidão Locutor e peão Num só pensamento Que Deus lá do alto Que Deus lá do alto Ouça nossos anseios E de lá das alturas Em nossas mãos segure Abençoe o rodeio É festa de peão É loucura, é paixão Alegria geral É toda a multidão Gritando é campeão Num delírio total É festa de peão É festa de peão É loucura, é paixão É loucura, é paixão Alegria geral É toda a multidão Gritando é campeão Num delírio total No preto e fechado O peão se concentra Coração explode A adrenalina sobe A tensão aumenta A santa aparecida Pede proteção Respira bem fundo São oito segundos Pra ser campeão É festa de peão É loucura, é paixão É alegria geral É toda a multidão Gritando é campeão Num delírio total É festa de peão É festa de peão É loucura, é paixão É loucura, é paixão É alegria geral É toda a multidão É toda a multidão Gritando é campeão É campeão Num delírio total Segura a pinhão Segura a pinhão Tudo que eu faço é pensando nela Mas só que ela não quer nem saber Trabalho duro Trabalho duro a semana inteira E ela gasta com besteira Tudo que vou receber Se chego tarde Ela prega o pau Minhas razões Ela não quer saber Tento explicar Mas ela não escuta E que sou filho da puta Ela quer me convencer E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ter o seu defeito Sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama Do jeito que ela quer Bate, meu amor, pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate, meu amor, pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Se ela descuida eu pujo de casa E saio rastando as asas sem ela me ver Vou pro boteco pra beber O atrasado no medo danado Dela aparecer Se ela me pega me leva No tapa o meu bem Quase me mata de tanto bater Os meus amigos conhecem o ditado Quem briga de casado Ninguém deve se meter E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos Sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama Do jeito que ela quer Bate, meu amor, pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate, meu amor, pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Outra vez minha cunhada voltou a me visitar Faz dois anos Faz dois anos que ela veio Hoje tornou a voltar Trocou o vestido vermelho Por uma louca mini saia Cunhada eu te respeito Mas vestida desse jeito Meu coração se atrapalha Oh, cunhada Oh, cunhada Você é fogo, é perigo à vista É um avião que está na minha pista É uma loucura, é muita paixão Eu estou carente Você lá em casa Você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido Quem é chamado de garanhão Eu preciso dar um jeito Na minha louca paixão A cunhada é uma sereia É brasa em meu coração Sua irmã no meu pé Fazendo a marcação Não me responsabilizo Posso perder o juízo É carga demais Pro meu caminhão Oh, cunhada Você é fogo, é perigo à vista É um avião que está na minha pista É uma loucura, é muita paixão Eu estou carente Você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido Quem é chamado de garanhão Eu estou amado Tem a andar de garand Krieg Qual é? No while Sua irmã On On Dói, 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 coração apaixonado Dói, 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 fotovelo machucado Dói, 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 coração apaixonado Dói, 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 fotovelo machucado Pode me bater, pode me pisar Esse coração só sabe te amar Pode me bater, pode me pisar Esse coração só sabe te amar Dói, 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 coração apaixonado Dói, 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 cotovelo machucado Dói, 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 coração apaixonado Dói, 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 cotovelo machucado O quanto te amo faz que não entende Esse coração apanha e não aprende O quanto te amo faz que não entende Esse coração apanha e não aprende Dói, 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 coração apaixonado Dói, 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 cotovelo machucado Dói, 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 coração apaixonado Dói, 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 cotovelo machucado Dói, 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 coração apaixonado Dói, 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 cotovelo machucado Dói, 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 coração apaixonado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto